Muito bem, então, sejam bem-vindos ao Centro de Alto Rendimento do Jamor. Nós temos muito prazer e gostamos muito de ver as empresas e a sociedade civil aqui connosco, podermos mostrar aquilo que fazemos, de que forma é que apoiamos os atletas de alto rendimento, que tecnologia, que equipamentos é que temos ao dispor do desporto, e, portanto, é para nós um grande prazer, uma vez mais, poder estar abertos a poder mostrar aquilo que o Centro de Alto Rendimento faz do seu global. Isto não correu muito bem? Podemos repetir ou não? Sim, sim. Porque eu estou um bocadinho baralhado, isto ainda não tomei um... ainda só tomei um café e ainda não fui ao segundo. Sim. Muito bem, então, nós estamos no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Este é um espaço de apoio ao alto rendimento, a atletas de alta competição, e, portanto, é para nós um grande prazer poder receber empresas e mostrar o nosso know-how, mostrar os nossos equipamentos, a nossa equipa, para que possam perceber de que forma é que os atletas de alto rendimento se preparam, o que é que eles necessitam de fazer para chegar aos mais altos níveis de competição, de performance desportiva. Sejam bem-vindos e ficamos sempre ao vosso esporte. E aí Estamos?